Aula de português com apostila aberta na página 39, porque nós vamos corrigir a tarefa de casa, tá? E a gente também, nesse dia, vai ter a nossa festa do cabelo maluco. Não se esqueça de fazer algo bem legal no seu cabelo. É um penteado com algo que você tem em casa mesmo. No Google tem também algumas ideias legais. Aí, a gente vai estudar mais um pouquinho sobre a letra cursiva. Lembrando que a gente vai ter jogos, brincadeiras e que a gente vai ter também o nosso desfile do cabelo maluco. Nossa, como será que eu vou enfeitar o meu cabelo, hein? Te espero lá. E não se esqueça que também é o nosso encerramento antes das férias. Então, vamos nos abraçar virtualmente, mandar um carinho virtualmente e desejar boas férias. E não se esqueça que também é o nosso encerramento antes das férias.